Mais tentativas para atravessar ilegalmente o Canal da Mancha, reforço das barreiras para impedir a intrusão de migrantes. O Reino Unido vai financiar a extensão das vedações ao longo da estrada circular do porto da cidade francesa de Calais, procurada por estrangeiros que pretendem entrar na Grã-Bretanha. No último mês, os migrantes têm colocado com frequência obstáculos, troncos e ramos de árvores nas estradas para abrandar ou parar camiões-tir e depois se esconderem nos veículos com destino a terras da sua majestade. São várias as técnicas usadas. As autoridades francesas querem também impedir que a atividade económica seja perturbada. A ideia é estender as vedações que já existem em 300 metros e no sul estamos a pensar em construir um muro. A uma altura de 4 metros, as novas barreiras podem custar até 8 milhões de euros a Londres e estarão concluídas até ao verão. Mas isso não significa o fim da odisseia imigrante. Os estrangeiros tentam tudo e chegam mesmo a desafiar a morte.